Eu prefiro me concentrar no trabalho e deixar esses comentários para o Ministério Público, para a Justiça e para a Polícia Federal. É estarrecedor. A única palavra que todo cidadão brasileiro gostaria de pronunciar. Agora é um negócio estarrecedor. Você fica assustado com a imagem daquela. É um negócio inacreditável. Mas eu quero tecer maiores comentários. Deixar aí que a Justiça e o Ministério Público tomem conta disso. E o governador, a aeroporto, a opção, né? Você viu o vídeo dele, viu? Do ex-ministro, né?